Colegas, eu estou aqui na chacra e eu quero mostrar para vocês, nós vamos plantar aqui uma semente de abóbora aqui, aqui eu tenho a mangueira de gotejo aqui, então cada lugar de gotejo eu estou fazendo uma cova, vou plantar duas sementinhas de abóbora, vamos colher muita abóbora aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fincar um esticador aqui, e lá de lá eu vou fincar outro, aí eu vou fazer, passar três filhos de arame farpado e vou fazer uma tela aqui com arame, essa abóbora vai produzir em cima, sabe, vai produzir na cerca, então acredito que vai dar aqui umas 20, 30 covas de abóbora aqui, vai seguir esse gotejo aqui, até lá em cima, essa mangueirinha de gotejo aí, mas eu vou ensinar para vocês o que eu vou usar na cova, eu vou colocar, eu vou colocar como fonte de fósforo, vou colocar aqui uns 50 gramas de, adubo super fósforo simples, 50 gramas de adubo super fósforo simples, com fonte de fósforo aqui, de cálcio, eu estou colocando mais uns 50 gramas de calcário dolomito, e eu vou colocar aqui ó, mais ou menos meio litro aqui ó, de esteja de gado, né, aí eu vou misturar ó, essa terra minha aqui, bem fecha, uma terra de cultura aqui ó, misturei e eu estou com a semente da abóbora aqui ó, aquela abóbora brasileirinha, aquela de duas cores ó, eu vou colocar duas sementinhas aqui ó, por cova ó, e vou tampar ó, o gotejo está aqui ó, né, então está plantado aí ó, colher aí uns 50, 100 quilos de abóbora aí por cova, se Deus quiser, pessoal então seria isso aí, o vídeo desse momento, vamos, curta o vídeo e se inscreva no canal, vamos continuar mostrando novidades aí, Deus acima de tudo, Deus seja louvado.